Saiba como funciona o processo de transferência de domínios.pt Olá, sou o Nuno Casemiro e invisto em domínios, nomeadamente domínios.pt Neste vídeo quero apresentar como funciona o processo para transferir um domínio.pt de um revendedor para outro e também de um titular para outro pois existem dois processos distintos no que diz respeito à transferência de domínios.pt Uma, quando transferimos um domínio de um revendedor para outro revendedor sem alterar a titularidade do domínio, ou seja, quando transferimos o domínio para nós próprios por exemplo, quando aproveitamos uma campanha num revendedor e depois transferimos para fazer consolidação dos domínios numa única entidade Também existe o processo de transferência de domínios quando, por exemplo, se vende um domínio. Neste caso, procede-se também à transferência de titularidade do nome de domínio. Este processo requer um documento escrito enviado à associação DNS.pt para que procedam à alteração da titularidade do nome de domínio. Dando início ao processo de transferência do domínio, vamos aceder ao site da associação DNS.pt e acedemos à área reservada. Ora, eu tenho aqui já os meus domínios, vamos aqui ao último que registrei, o TEG e agora vamos selecionar o domínio, ou podemos clicar no domínio e vamos escolher uma opção e vamos selecionar gerar uma nova chave de transferência Executar, confirmar e temos aqui a chave de transferência Vou copiar e vou aceder ao site da ptservidor, que é onde tenho os meus domínios .pt e vou transferir um domínio O processo é mesmo simples Coloca-se o código de transferência Coloca-se o código de transferência Adicionamos ao carrinho Na transferência domínios.pt não é necessário efetuar qualquer pagamento O processo é simples e agora o domínio nos próximos minutos irá passar para a ptservidor No entanto, existe uma outra situação que é a transferência de domínios .pt com alteração da titularidade Ou seja, quando se vende um domínio Nesse caso, poderemos também aqui consultar as regras de registro de domínio O artigo 14 das regras de registro de domínios .pt fala sobre a transferência de titularidade dos domínios Para transferir a titularidade de um domínio .pt requer que seja enviada para a associação dns.pt uma declaração conforme autorizamos e solicitamos a transferência de titularidade Criei já aqui um documento que é a declaração de alteração de titularidade de domínio .pt Onde se vai colocar o nosso nome, número de contribuinte, nickhandle E informar que pretendemos a transmissão do domínio .pt A favor do nome, número de contribuinte e nickhandle Data a assinatura e depois a enviar para a associação Que eles irão dar seguimento ao processo Veja todos os vídeos sobre domínios .pt na playlist que surge aqui ao lado Até breve! Tchau! 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 Tchau!